Moradores da localidade da Fontona, cidade da praia, reclamam de um vazamento de água que escorre ao longo da estrada local. A situação tem gerado constrangimentos e preocupações entre os residentes que temem que nos próximos dias possam ficar sem água nas torneiras, algo que já se tornou um costume na localidade. O vazamento de água contínuo tem sido motivo de preocupação para os moradores da localidade de Fontona, na cidade da praia. A água está escorrido ao longo da estrada local, desperdeçando um recurso essencial. É um momento em que a escassez de água é uma preocupação global. A situação é ainda mais preocupante para os moradores de Fontona, pois enfrentam problemas recorrentes da falta de água nas torneiras. Já tem mais de duas semanas, que é a água dista tabosa. E o carro bem compor, ela deixou um braco, ela deixou aquele braco, as cacacaceta. Outro dia cedo, aquela água fica até a passo abaixo. Como a de água, aqui na nossa, que temos essa crise de água mais tarde. Além do desperdício, os moradores também destacam que o vazamento tem causado transtornos à comunidade. A via escarregadia tem dificultado a circulação de pessoas e veículos. Outros relataram um pequeno acidente envolvendo um táxi que ficou preso no buraco de água acumulada. Nas imagens enviadas ao nosso quadro Caça Notícias, é possível notar que a situação gerou uma certa tensão, enquanto as pessoas se reuniam para recuperar o veículo. Os moradores pedem a intervenção das autoridades responsáveis pelo abastecimento de água e pela manutenção da estrada. esperam que a situação seja resolvida o quanto antes, para evitar mais desperdício de água.